Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no segundo andar do prédio da Assembleia Legislativa, chegando no Gabinete 203 para mais uma edição do programa Fala Deputada. É que hoje nossa entrevistada é uma mulher, a deputada Paulinha do Podemos. Vem comigo. Olá, deputada. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Gabinete 203. Muito obrigado. Nosso lembro é o seguinte, seja a mudança que você quer. Exatamente, a mudança começa por nós mesmos. É isso, sempre assim. Vem cá que eu quero te apresentar a nossa equipe. O Gui, que trabalha com a parte de processo legislativo. O Vini, que é o nosso guerreiro da saúde. A Ana, eu não sei nem como é que eu apresento ela, porque ela faz um pouco de tudo e mais um tanto. Braço direito e braço esquerdo. Isso, isso aí. Então agora vamos conhecer a sala de deputada. Então pessoal, é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo, quando não estou na estrada, visitando cidades. É a segunda casa. É a segunda casa da gente, né? Eu queria mostrar um pouquinho então do nosso cantinho. Aqui é um espacinho que eu reservo para a minha família, os meus amigos próximos. Um cantinho de fé, porque não pode faltar Deus na nossa vida. Então a gente sempre tem uma oração na mesa. E aí um pouco da nossa história, inclusive do tempo que eu fui vereadora em Bombinhas, prefeita, com dois mandatos. Está contado aí nos nossos certificados de alguns cursos que eu participei, outros que eu ministrei. E é isso. Está bonita a parede, está bem recheada, é bastante curso feito. E quero te dizer que a gente também tem um elemento especial aqui. Esse gabinete recebe as pessoas com muito amor, com muito carinho. É isso que faz toda a diferença, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Está certo. Vamos conversar então? Bora lá. Bora lá. Deputada, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e por participar do Fala Deputada. Eu que agradeço, Gutiérrez. É uma honra te receber e os meninos, a equipe da nossa assessoria de comunicação. Estou bem feliz. Sempre muito simpática. Eu que capaz. Deputada, começando a entrevista, eu gostaria de falar sobre a causa municipalista, né? A deputada já foi prefeita, como a gente já falou no início do programa, conhece bem as dificuldades das pequenas prefeituras aqui do Estado. E por isso, o seu gabinete tem se empenhado em ouvir as demandas dos prefeitos, né? Fala pra gente sobre isso. Então, assim, o nosso mandato acabou se estadualizando de um jeito, né? E eu quero começar falando do municipalismo trazendo essa pauta, né? Eu realmente acredito que eu não consigo enxergar a política regional como algo saudável. Eu acho que ficha de filiação, território, endereço não define caráter, tá? E por que eu estou falando isso para as pessoas? Porque a gente atende prefeituras aqui lá do cantinho do oeste, lá da pontinha do sul, do Alto Vale, do Médio Vale, enfim, de todas as regiões, da Anfri, que é de onde eu venho, do litoral, não importa. O nosso coração, eu acho que está aberto para receber, entende? E quando um prefeito de uma cidade pequena senta na minha mesa, eu quase que consigo me colocar na situação que ele vive naquele momento, porque eu passei por isso. As cidades pequenas têm muitas necessidades e muita dependência do poder público estadual e da União também. Normalmente tem poucos recursos e muitas demandas. Isso mesmo. E a gente não sobrevive se não tiver um aporte de recursos do Estado ou da União. É por isso que eu valorizo tanto o momento que a gente está vivendo agora. Jamais um prefeito imaginou que pudesse ter acesso a tantos recursos do governo do Estado. E isso tem a ver com a integridade que o governador Moisés tem imprimido. O nosso papel aqui é construir essas pontes. Independente de onde venha o prefeito, a prefeita, o vereador, o líder, se a gente puder acolher e aproximar do governo para melhorar a vida das pessoas, a gente faz isso sim. Com certeza. Outra marca do seu gabinete, deputada, foi a criação da Escola de Líderes. É uma iniciativa que tem percorrido o Estado para levar capacitação para as pessoas e também incentivar que elas participem da política, da vida pública, né, deputada? E essa iniciativa aí tem tido uma repercussão muito grande no Estado. Fala para a gente sobre isso. A gente já formou mais de mil pessoas nesse período. Mil pessoas. E tivemos um foco mais voltado nesse primeiro momento para o terceiro setor. Para as instituições, para as OS, que podem acessar recursos a fundo perdido e muitas vezes não sabem como proceder, né? A gente, no ano passado, conseguiu chancelar em torno de 14 milhões de reais para instituições diversas nos fundos nacionais, que elas podem captar esse recurso por meio do imposto de renda das empresas, doações que contribuem também com a execução de políticas, porque o terceiro setor, que é uma política que eu sou muito apaixonada, e meu irmão, ele vai onde o poder público não consegue ir, entende? Ele chega lá na ponta da ponta. E a gente tem esse trabalho de fortalecimento pela escola. Qualquer pessoa pode fazer os nossos cursos, que são totalmente gratuitos. E ela tem uma força muito grande de voluntariado também. Muitas das nossas professoras, instrutoras e instrutores são voluntários que não ganham nada por isso, não são nomeados no gabinete. São pessoas que realmente querem ajudar a fortalecer a sociedade e difundir conhecimento. Se alguém que está nos assistindo aí, de repente, tem uma ONG ou mesmo que não tenha e tem interesse em fazer algum curso da Escola de Líderes, como é que deve proceder? É só digitar lá no Google mesmo, escoladelíderes.sc, vai aparecer o nosso site. Os cursos são gratuitos? Os cursos são gratuitos e é isso. Perfeito. Deputada, a senhora falou do terceiro setor, que é uma causa do seu mandato, um setor muito importante, são formados por organizações não governamentais, normalmente trabalham com causas sociais. Fala mais para a gente da importância desse setor para Santa Catarina. Então, a gente agora está construindo o que a gente chama de pacto do terceiro setor. Nós temos instituições aqui que fazem um excelente trabalho como o ICOM, a Rede Laço, que é a madrinha, vamos dizer, de todas as instituições que promovem essas ações. E aí, nesse hall, para quem não sabe o que é terceiro setor e está nos ouvindo, estão as APAES, as AMAS, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, associações esportivas, enfim. Tem um sem número de instituições que somam mais de 40 mil no Estado. A deputada citou várias instituições que são bem conhecidas pelo importante trabalho que representam, que desempenham em Santa Catarina. Sim, e a gente não pode deixar essas instituições só dependentes do recurso público, que nem sempre alcança todas as necessidades dessas instituições, e menos ainda deixá-las reféns do pedágio, da rifa, do evento, sabe? Para conseguir construir uma unidade, uma sede, ampliar um serviço, fazer um projeto social, enfim. O que a gente ajuda é essas instituições a captarem recursos independente do que o Estado ou a União podem oferecer. Aí entra a escola de líderes com a capacitação. Com a formação, isso aí. E agora a gente está nessa pegada de juntar todo mundo que faz isso. A nossa tarefa para os próximos meses é lançar o anuário do terceiro setor. O que significa isso? A gente vai juntar todo mundo que está vivo no terceiro setor e colocar num livrinho e buscar aproximar essas pessoas da Fiesc, da Fê Comércio, das empresas catarinenses que podem aportar os seus recursos aqui. Para te ter ideia, no ano de 2019, mais de 200 milhões foram pagos de impostos só pela indústria que poderiam ter financiado os projetos nossos sem onerar as empresas, sem onerar as pessoas. E esses 200 milhões foram pagos para a Receita Federal por falta de conexão e de projetos admissíveis. Poderiam ir diretamente para as organizações. E podiam ficar aqui em Santa Catarina. Trabalhos sociais importantes para a população. O nosso trabalho é por isso. Aí vem a conscientização e mostrar para as pessoas que elas podem ajudar dessa forma. Sim, sim, sem dúvida. Deputada, mudando de assunto, outro tema importante, outro setor importante que tem sido o foco do trabalho do seu gabinete é o setor de pesca. A gente sabe que é um setor importante, principalmente no litoral aqui de Santa Catarina. Emprega muita gente, é fonte de subsistência de muitas famílias. Fala para a gente quais ações têm sido desenvolvidas pelo seu gabinete. Então, na verdade, a gente, a pesca artesanal, a agricultura familiar, os setores de subsistência da economia, eles são muito próximos da gente por razões óbvias. A gente tem esse mandato mais perto da terra, da gente de Santa Catarina. E o SC Mais Pesca foi um projeto muito legal que o governo lançou agora um programa que nasceu nesse gabinete. Foi mais de um ano de estudo, na verdade, a gente teve nas 33 cidades que têm comunidades pesqueiras para entender a necessidade delas e criar o que a gente pode dizer que foi o primeiro programa de infraestrutura pesqueira do Brasil. É uma política pública específica para a pesca de Santa Catarina. Isso mesmo, com foco, não só na pesca artesanal, a gente também, a própria Barra do Camacho, que é um investimento grandioso do governo do estado e que ajuda, além da pesca artesanal, outras atividades econômicas, a pesca industrial, inclusive, ela nasceu também aqui no nosso gabinete, que inspirou o governo a olhar para essa pauta. E não foi nada difícil, porque o governador Moisés, ele também é de uma cidade litorânea, reconhece essa realidade e é isso, é um dos trabalhos que a gente se orgulhou, de trazer um pouquinho mais de visibilidade para a comunidade pesqueira também. Mas não está longe de nós, muito do nosso recurso que a gente conseguiu mediar, ele também foi entregue para pequenas comunidades como a ABAES, que é uma associação de bananicultores de Santa Rosa do Sul, e que a gente pôde entregá-la um equipamento relevante para melhorar o exercício da atividade, da agricultura familiar também. Então, a gente acaba advogando por essas questões que podem, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Naturalmente, que o nosso olhar não foge às grandes obras, aos grandes investimentos que o estado precisa fazer, mas a gente trata com carinho especial os mais humildes. Com certeza. E outro setor que faz toda a diferença na vida da população é o setor de saúde, né, deputada? Inclusive, esse setor também tem recebido recursos do governo do estado, muitos deles oriundos aí de ações desenvolvidas pelo seu gabinete. Eu venho de uma família simples. Eu não tenho um plano de saúde que não seja o SUS, né? Eu e as minhas filhas é o plano de saúde da gente lá em casa. Então, para mim, e assim, é com meus tios, com os meus primos, com as pessoas que estão no meu derredor. A gente sempre teve uma vida digna, mas uma vida modesta, assim, né? Eu sempre brinco com os meus amigos. Hoje eu sou deputada estadual e, assim, mas a minha vida é muito semelhante à de sempre. E eu tenho essa como prioridade de vida porque a maioria esmagadora dos catarinenses, eles se viram bem. A gente tem um estado de pleno emprego, né? Não trabalha em Santa Catarina quem não quer ou quem tem algum problema social, algum problema, alguma enfermidade que o afasta da condição do trabalho. Mas a gente vive num estado muito forte economicamente. No entanto, quando uma enfermidade mais agravada, ela chega na porta de uma família, é difícil. Esses tempos, um tio precisou de uma cirurgia cardíaca que custava 90 mil reais. Quem é que tem 90 mil reais, gente, pra pagar uma cirurgia? Aí a pessoa, muitas vezes, tem que se desfazer de um patrimônio que ela levou a vida inteira pra... Quando tem, né? Exatamente. Porque tem muitos que nem isso. Então, pra mim, é imperioso. A minha pauta do momento tem sido essa. A retomada das cirurgias eletivas. Pra gente minorar o sofrimento das pessoas e dar a elas a dignidade de se sentirem acolhidas. A gente tem muito domínio sobre essa pauta e, assim, eu também acho que a gente avançou muito. O Estado conseguiu sanar uma dívida endêmica de mais de 700 milhões, teve um excelente desempenho na Covid. A gente tem a menor taxa de mortalidade do Brasil, né? Enfim, mas a gente precisa avançar. A gente precisa, de fato, fazer com que o SUS seja excelente, não só em alguns municípios, em alguns pontos, mas no contexto geral, pra todas as pessoas, principalmente pras pessoas que moram nas grandes cidades. Exatamente, deputado. Infelizmente, o tempo do programa chegou a fim aí. A gente gostaria de levar esse papo adiante, falar muito mais sobre a saúde, que é um tema importante, mas fica pra próximo programa. Obrigado pela sua participação, por nos receber aqui no seu gabinete, deputado. Eu que agradeço. A gente não vai faltar oportunidade. Eu só quero te dizer que eu acho que é legal a gente falar isso. A gente está vivendo um período, um estado de coisas em que, eu falo francamente, eu não consigo reconhecer a sociedade que me recebeu, que me fez sua filha, no que a gente enxerga nas ruas. A gente vive um momento de muita intolerância, né? Esse programa está sendo produzido, gravado no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. E junto a essa causa, a das mulheres, a dos negros, a pessoa com deficiência, a gente vive um estado de coisas onde a intolerância está muito posta e muito viva nas redes sociais. Mas eu realmente acredito que isso não combina conosco, não combina com o povo catarinense. E eu acho que uma das bandeiras mais fortes que esse mandato traz pra casa, mais do que os valores, mais do que o recurso, é de fato insistir pra que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que a gente possa sentir de novo esse amor pelas pessoas de uma forma mais leve, assim, com menos intolerância, e é isso, assim, essa é a nossa luta, né? Exatamente. A nossa luta sem fim. Bela mensagem, deputada perfeita pra encerrar o programa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a ti. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que pra rever este ou outros programas da TVAL, basta acessar o canal da TV no YouTube. Até mais. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui.